Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? A gente já comentou na live, mas eu acho que aqui em vídeo dá pra ter uma conversa um pouco mais tranquila sobre um assunto que, cara, assim, acho que a gente precisa repercutir. Que é essa situação do Cuca ter convidado o Gabigol pra ser jogador do Clube Atlético Paranaense nesse momento extremamente conturbado da relação Gabigol-Flamengo, né? Contextualizando como um todo, o Gabigol numa festa privada na sua casa foi flagrado usando uma camisa do Corinthians A foto viralizou e ele tá em clima de guerra com a torcida do Flamengo Nesse cenário aparece a possibilidade do Gabigol deixar o Flamengo, já que o contrato do atacante acaba no final da temporada Alguns clubes já começam a se movimentar pra tentar fazer uma movimentação pra contratar o Gabigol Saiu, por exemplo, Grêmio, Cruzeiro, clubes que estão atrás desse centroavante E hoje sai a informação do pessoal da UOL Esportes que o Gabigol teria recebido uma ligação do técnico Cuca com esse convite pra vir representar o Atlético E não é o primeiro grande nome do futebol brasileiro que vem recebendo esses convites do técnico Cuca, né? O técnico Cuca já convidou o Dudu O técnico Cuca já convidou o Rony O técnico Cuca agora convida o Gabriel O grande ponto é algo que a gente conversou mais cedo no vídeo que foi postado Como isso acaba sendo completamente antagônico em relação ao projeto Atlético E não que o Atlético não possa contratar referências Não que o Atlético não possa contratar grandes jogadores O Atlético deve contratar referências O Atlético deve contratar grandes jogadores E na minha visão é isso que vem acontecendo, tá? E na minha visão o Atlético vem se movimentando pra trazer esse tipo de jogador Como por exemplo o Léo Rodói Como trouxe o Fernandinho Como trouxe o Mastriani Que, cara, podem não ser jogadores tão caros quanto o Gabigol, Dudu E Rony e por aí vai Mas são jogadores prontos, são jogadores consolidados São jogadores que chegam pra jogar O grande ponto é E o que eu quero debater aqui com vocês O que está por trás Dessa intenção do Cuca De optar em fazer convites irreais Porque hoje esses convites eles são irreais Hoje esses convites eles estão muito mais perto Do impossível do que do possível O que o Cuca quer com isso? Qual a grande intenção dele? Ele quer provocar a diretoria? Ele quer forçar uma saída? Vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre o assunto E eu quero deixar claro Que eu sou zero contra a ideia Do Cuca De trazer grandes jogadores pro Atlético Se o Atlético tivesse uma viabilidade financeira De trazer o Gabigol Maravilhoso Se o Atlético tivesse uma viabilidade financeira De trazer o Dudu Maravilhoso Eu super concordaria Com essas contratações Eu super acreditaria Que seriam jogadores que chegariam Pra gerar um impacto E um impacto imediato na equipe A grande questão é Que quando você fala de um Gabriel Quando você fala de um Rony Quando você fala de um Dudu Você está falando de jogadores caríssimos Você está falando de jogadores Que ultrapassam 3, 4 vezes A folha salarial do clube E aquela velha questão Ah Tiago, o Atlético não tem condição De pagar o Gabriel Vamos supor que tenha condição De pagar o Gabriel Mas a partir do momento Que você traz um Gabriel Que é um jogador Que tem uma relação muito complicada Com o torcedor do Atlético E com o elenco do Atlético também Ganhando, sei lá Seus 2 milhões de reais Ou seu 1 milhão e meio Ou seu 1 milhão No dia seguinte O Thiago Heleno está batendo na sua porta O Fernandinho está batendo na sua porta O Pablo está batendo na sua porta O Bento está batendo na sua porta Isso ia gerar um efeito dominó Financeiro dentro do elenco do Atlético Absurdo Isso ia gerar um efeito dominó Financeiro dentro do elenco do Atlético Extremamente impactante E eu acho que o Atlético Não tem financeiramente A possibilidade de sair aumentando Salário atrás de salário Atrás de salário Atrás de salário Eu acho que essa possibilidade do Atlético Que vem aumentando o investimento A cada temporada É pontual É gradativo Em 2021 A gente tinha a nossa folha De menos de 4 bilhões de reais Hoje a gente tem a nossa folha Próxima de 8,5 A gente em 3 temporadas Dobrou a folha salarial Do clube Ouso dizer que Poucos clubes tiveram um aumento Tão grande Em relação A folha salarial E aos investimentos Como o Atlético Só que não vai ser Do dia pra noite Que a gente vai começar A trazer jogadores De 1 milhão 1 milhão e meio 2 milhões Isso parece tão óbvio Mas isso parece tão óbvio Que assim É importante manter O pé da torcida No chão É importante manter O pé da torcida Num cenário de Torcedores calma Qualquer coisa Diferente disso Eu acho que Pro torcedor do Atlético É uma venda de ilusão E a gente não concorda Em venda de ilusão Aqui A gente quer muito mais Um discurso claro A gente quer muito mais Um discurso coerente Com as possibilidades Do clube Que são possibilidades Muito boas E que naturalmente Podem colocar o Atlético Numa posição De brigar por situações Relevantes Dentro da temporada O Atlético Ele não precisa Passar o recado Que a gente só briga Com o Dudu A gente só briga Com o Gabigol A gente só briga Com o Rony Não A gente briga Com o Zapelli A gente briga Com o Pablo A gente briga Com o Godoy A gente briga Com o Esquivel A gente briga Com o Fernandinho A gente tem As nossas peças A gente tem Os nossos jogadores Extremamente relevantes Ali Então pro torcedor Do Atlético Eu acho Que é só Uma especulação Irreal Que vem sendo criada O Cuca Parece que faz O torcedor Do Atlético De palhaço Em situações Como essa Ah, mas o Cuca Não contava Que essa situação Ia vazar O Cuca Não contava Que essa situação Ia acabar Sendo Exposta Ah, ele precisa Contar, né? Porque eu tenho certeza Que quem contou Isso pro pessoal Da UOL Foi o próprio Gabigol Que deu uma entrevista Exclusiva Ao André Hernan Que trabalha na UOL Essa situação Ela não vazou Por uma grande fonte Foi o Gabigol Que contou Então assim Acaba sendo Um sentimento De O torcedor do Atlético Ele sonha Com o momento Que Gabigol Dudu Rony Jogadores caros Irrelevantes E raipados Vão chegar no clube Só que você Tá antecipando A força Um processo Que volta a dizer Ele precisa ser Mais bem comedido Ele precisa ser Mais bem pensado Ele precisa De mais tempo Pra que em algum momento Seja viável Fazer esse processo Na marra Vai fazer com que A gente tenha Um elenco parecido Com o do Vasco Do Corinthians Elenco de 20 20 milhões Por mês Capacidade competitiva Muito baixa Um Atlético Com elenco De 8 8,5 Vem se mostrando Um elenco Com capacidade Muito alta De competir E volto a dizer Em nenhum momento Eu sou contra Reforços Ou em nenhum momento Eu sou contra Grandes contratações Muito pelo contrário Se fossem possíveis Eu estaria aqui Apoiando E celebrando Eu acho que Tecnicamente Eu sou uma das pessoas Que mais gosta Da ideia do Gabriel Acertar com o Atlético Só que a gente Tá falando de um futebol Que a gestão É muito importante A gente tá falando De um futebol Que se manter Saudável financeiramente É muito importante É extremamente importante Então no final das contas O cenário Que a gente tem É Uma forçação de barra Uma forçação de barra Ah Thiago Mas o Cuca Ele senta pra negociar Com o Gabriel Como? Já que a gente Não tem condição financeira O modus operandi Pelo que eu pude apurar É Ele consegue primeiro o aval O jogador quer vir Não quer vir Se ele tem uma resposta positiva Ele joga na mão da diretoria A diretoria que se vira E o coitado do Mazuco Vai ter que Brecar mais uma situação Não aconteceu poucas vezes Isso não Não aconteceu poucas vezes Isso não Então o modus operandi Do Cuca De alguma maneira Não é pensando no atlético O modus operandi Do Cuca É pensando No trabalho dele Facilitado Ele poderia Volto a dizer Novamente Olhar pra esse elenco Segurar a mão desse elenco E junto com esse elenco E cobrar reforços viáveis Acho que sairia Muito mais bonito Pro Cuca Eu sei que eu fiz um vídeo Falando que o Cuca Começa a falar um pouco Mais a língua do atlético Acho que dentro de campo Fica mais explícito Depois dessa informação Fora de campo Eu tenho minhas dúvidas Enfim Não se iludam É o que eu peço pra vocês Não se iludam Tá bom? Forte abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau